Oi gente, tudo bem por aí? Hoje é dia 31 de outubro, a gente resolveu fazer algumas fantasias, fantasias não, vai ser tipo um negócio bem simples de Halloween, aí a gente vai pedir doce ou travessuras aqui pelo apartamento e tudo mais, eu queria filmar pra vocês um pouquinho desse Halloween com a gente, vai ter esse petinho aqui em casa também, aí eu vou gravar pra vocês, vocês vão ver a nossa fantasia, o Pedro tá aqui também, eu tô tentando convencer ele a se vestir de abóbora, mas tá um pouco difícil. Não, eu vou mexer com negócio de abóbora não. Vai sim. Eu vou ser o cara que dá os doces. Não, você faz vestir de abóbora. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, aproveita e já manda pra alguém que gosta bastante de Halloween pra passar esse Halloween aqui com a gente. É isso, já já eu mostro mais, as meninas, as meninas que eu falo é a Maria e a Maiara, que elas vão vir aqui, então eu já mostro a nossa fantasia pra vocês, vou gravar vários reels e tiktoks também. Enfim, eu já tô arrumada, maquiada aqui, tô esperando as meninas e aí a gente vai fazer tipo um videozinho assim de mostrar a fantasia e tal, e vou postar no Instagram essas coisas e depois eu mostro tipo a gente pedindo doces, que eu vou mostrar aqui o prédio também, que a gente mora em quatro apartamentos, né? Não, a gente mora num prédio que tem quatro apartamentos, então mora eu, minha mãe e meu pai em um, a Maiara, que é minha melhor amiga, a Érica e a Bianca lá no outro, de frente com o nosso. Lá em cima, no andar de cima, mora a minha tia e a Maria em um apartamento e no outro apartamento mora o Fernando, que é o irmão da Érica, mãe da Maiara, que mora aqui, então a gente tá meio que todo mundo em família aqui no prédio e a gente vai, combinou de sair, a gente só ia se fantasiar no começo, mas aí o tio da Maiara, que é o Fernando que mora lá em cima, e a Érica, que é a mãe da Maiara, eles são muito animados, tipo, muito animados mesmo, e a Maiara também, tipo, a família, enfim, eles são todos animados. E aí eles se empolgaram, assim, com essa ideia de fazer o Halloween, de a gente ter pego essas fantasias, enfim, eles se animaram, então a gente vai pedir doces lá e aqui também a gente comprou alguns doces pra dar pra eles, que vão pedir também, e aí virou, tipo, essa brincadeira inteira, então por isso que eu tô vlogando também, por isso que vai ser diferente. A gente tinha combinado de assistir o Iluminado, porque eu li o livro, né, não sei se vocês sabem, tem vídeo aqui no canal, inclusive, mas não sei se vai rolar, eu não sei se a gente vai ter tempo de fazer isso também, então a ideia era assistir o Iluminado, mas não sei mais. Aí a gente combinou de comprar, tipo, M&M, esses doces que a gente vai dar, e a gente vai fazer S'mores também, que a gente combinou, que é tipo bolacha, chocolate e marshmallow, e aí fica no forno e a gente come com isso, tipo, eu tô muito ansiosa pra eu fazer isso também. É bem comum nos Estados Unidos, em acampamento, essas coisas assim, e a gente resolveu o que a gente vai fazer, e aí eu mostro pra vocês também a gente fazendo. Oi, pessoal, aparecemos já, já fizemos um videozinho bem bonitinho. Ó, eu sou o M&M Azul. Vem aqui, vem aqui, deixa eu mostrar o de vocês. Eu sou o azul, M&M Azul, a Mayara é o M&M Vermelho, e a Maria é o M&M Verde. E juntas somos os M&Ms, ah! Pegou? Pegou a ideia? Porque é Mayara, Mariana e Maria Luísa. Yeah! M&M, gente, e é isso. A gente vai gravar mais algumas coisinhas aqui pelo jeito. E a gente vai pedir doces ou travessura, já tá na hora, é oito horas já? Mas a gente vai comer primeiro. A gente vai pedir os doces agora, e olha, esse é o meu namorado. Vamos fazer o meu namorado? Gente! Amor, você ficou ótimo com essa abóbora? E esse batom? Gostei desse batom, hein? Ele que pediu pra passar o batom, já deixou bem claro, inclusive. Bora, vamos lá pedir os doces. Mãe! Seu primo vai com a gente, mãe? Seu primo vai com a gente? Amor, eu tô amando você, obrigada, viu? Proveço para o Halloween. Tamo junto. Um namorado participativo. Que gostoso o cheiro desse pirulito, o que que é? Mangas de noel. Maria quer mandar. Nossa, que delícia. Beleza, vamos pedir. Cadê o Pini? A gente vai começar lá por cima? Ó, gente, aqui é meu prédio. Aí tem a casa da Mayara, o Pedro, a Maria, o corredor lá embaixo. A minha casa é ali, né? Agora a gente vai subir. Ó, tá eu, a Maria, o Pedro, a Mayara e o Vini, o primo da Mayara. Então vamos pedir. Que beijo é? Vem, galera. Que beijo é? Onde vamos primeiro? Vamos na Catinha primeiro. Catinha é minha tia. Doces ou travessura? Ai, que demais, é uma caixinha? Olha. Que chique, tia. Vocês não brinquem em serviço não, hein? Sim, tem a pedra toda maquiada. Obrigada, tia. Nossa, gente. Que demais, mas de verdade não, né? O que importa? Ah, é o ratão. Ratão. Só a Mayara. É só o ratão mesmo. O que a gente arrasou, hein? Obrigado, Catinha. Obrigado, Catinha. Nossa, só esse ratinho aqui. Tem que dar um medinho, né? Quem vai bater agora na porta? É, dá um... Eu ia pegar sapo. Ai, é peludo. É que nem é peluda. É peluda? Gente, que choro. Nossa, parece de verdade. Não, esse aqui é esse doido. E aí, ele que eu morro aqui. Deus, ele... Vai. Next door. Vai, Mayara. Obrigado, Catinha. Ninguém vai pedir a travessura. Muito bom. Desce uma travessura. Travessura já foi, já, né? Nossa, não sabia. Desce uma travessura. Desce uma travessura. Vai dar uma nossa caixinha. Pega pra mim. A gente já deu uma caixinha já. Um batonzinho aqui. Um batonzinho. O que você quer, amor? Fala aí. Foi no meu, amor. O que você quer? Na minha glória. É tudo. Chicadinho, amiga. Eu amo chicadinho. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. A esse. Uou. É um batonzinho. É um batonzinho. Pode pegar. Obrigada, gente. Uuuu. Obrigado, Fernando. Não, não, não. 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 Adorei a da mensura. Meu Deus, já apagaram a luz. Já apagaram a luz. Já apagaram a luz. Cadê o flash? Eita. Ufa. Apagaram a luz. Agora é Érica ou é Valéria? Valéria. Érica. Érica. É que é Érica, hein? É Érica. Érica. Tem alguma coisa aí, gente? Estou vendo que tem alguma coisa aí. Érica. Nossa, eu tô atrapalhadora. Não faz esse barulho? Não sei. Que medo. E a vida da mensura já havia inventado aí, né? Socorro, mano. Tem que sair a mãe da manhã, né? É a minha mãe, gente. A família Martins, não brinca em cima. Doce da gástura. Que delícia. Ai, que chique. Mãe, põe no meu, põe no meu pirulito. Obrigada, mãe. Doce. Gente, essa foi a minha abóbora. Eu peguei um monte de doce. Depois eu mostro pra vocês quais doces eu peguei. Ai, olha o que a Tia Katia fez, mãe. Ai, que bonitinho. Uma caixinha, e ela é peludinha, gente. Vai ser minha desistimação agora. Como é que abre isso aqui? Aqui, né? A gente abre o prato. A catinha recheu. É azedinho? É. Eu amo azedinho. Gato. Essa caixinha foi cara. Pirulitos. E azedinho? Hã? Saiu na filmagem. Saiu, saiu na filmagem. Foi na porta, eu achei que tinha sido uma bexiga. Também, achei que foi tipo um... É, um negócio da bexiga. Gente, tamo recheado. Tamo recheado. É só seu, bebê. É. Caramba. Quer dividir? Não, dá um aqui. Gente, ó. A gente vai fazer... Esmores. O que consiste em um esmores? O que consiste em um esmores? É chocolate. Chocolate. Aí, marshmallow por cima. Marshmallows. E essas bolachinhas aqui, ó. Pra passar. Na verdade, é um sanduíche só que a gente vai fazer pra passar. Porque é um triunfo. É, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente faz o certo, mas aqui a gente vai fazer o errado. Que é verdade. Essa é a minha filha. Eu já fiz três vezes e nunca fiz o certo. Englista só. Oi, Pedro. Eu vou colocar isso aqui, Mara. Primeiro de tudo... Como é a receita? Primeiro, nós colocamos isso em isso. Então, então, nós abrimos isso e colocamos algumas marshmallows aqui. Nesse? Nesse? Nesse top. E depois, nós colocamos isso no... Eu esqueci o número disso. Não, é... Espera aí. É... Ou... Não. Qual que é? Não, wave é onda. Qual que é? É for... É for... É tipo wave. É tipo wave, né? É. Só que o que é seu nome? And that... And then... We... Oven. Oven. Oven, não é? Oven, eu acho que é isso. And then we... Nossa, se a Vivian assistir, sei lá, vai ficar tão triste. Um beijo, Vivian. Eu queria aproveitar pra falar que eu me formei em inglês. Parabéns, Mariana. Então... E ela fez o topo dela. Aí a gente põe aqui. E daí a gente pega essa boletinha aqui e faz assim, ó. Em tudo, entendeu? E a gente vai jogar pra vocês o marshmallow. Marshmallow. Ó, pega, galera. É! Vamos colocar isso lá no palitinho e colocar no fogo e fazer assim? Vamos. Vamos, baby. Talvez a gente faça o que ele vai ter filmado. Se você comeu isso, parece que você gostou. Não, conta ela tá nada. Gente, ó. Olha ela com o câmera bem. Aqui, ó, gente, ó. Como que é a musiquinha mesmo do YouTube? Como que é a voz do Bizinho? A música do YouTube. Eu sei. É. Todo canal de criança tem essa música. Por que você sabe que é uma criança? Não. Pedra subindo, porra, hoje. É isso aí. Não, tem um ovo aí no meio dessa mão. Não, isso aí é a malha. E a melhor é assim. Você ligou o forno? Ui, que delícia. Essa aqui não, ó. Gente, é negócio aqui e chocolate aqui embaixo. Aí a gente vai passar... Eu não sei se vai dar certo. Ui, ui, ui. Ai, 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 ai. Tchau, amiguinho. Daqui a pouco a gente vai comer você. Peraí, deixa eu... Peraí. Você vai limpar isso. Você fez de fruto. Vai. Vou ver. Tanto espetinho aqui. Peraí, peraí, peraí. Como é que é ver a minha musiquinha, Jesus? Nossa, o nosso rio só pôr. É a Ivete Sangalo aqui, galera. Essa é a S, meu cara. Essa é a irmã. Eu acho que era a Ivete Sangalo. Peraí, peraí. Vamos ver se... Ai, caramba, quebrou. Vai ficar lá, hein, mãe. Ai, amor, é interessante a proposta. Peraí, galera. Olha, mãe, quebrou. Olha, arrasou. Só veio um tiquinho. Vamos lá. Prático, né? Essas bolachas sentaram em cima do lado. Eles erraram na produção dela e deixaram ela comentar. Vocês estão... Vocês ficaram com o tipo de bravo? É. Vai ficar mais água com a minha. Peraí, a gente vai pegar a... Eu acho que é melhor pegar uma colher. É, melhor pegar a colher. Aqui, ó. Cheguei no núcleo da terra. É, eu não cheguei também. Eu vou pegar a minha bolacha de bordo. Eu achei que não ficou tão ruim, mas também não ficou. Você tem chocolate? É lá no fundo, tem chocolate. Lá no fundo, lá. Olha lá, isso. Olha lá. Isso, Bianca. Arrasou, Bianca. Vem, Bianca. Cheguei. Uh, esse deu, hein? Arrasou. Tem que pegar com a colher. Essa água é água? É, é mais fácil. Pega ali a colherzinha, Maria. É, mas a Mari tem que fazer uma chamela também. Não, é porque a Mari falou que o que estava ali não era água. Vai, Mari. É imaginário. Vamos lá. Uh, arrasou. Arrasou. A gente vai jogar quem sou eu agora. E a gente vai jogar em vez. A gente colocou, tipo, todo mundo colocou pra todo mundo assim. E é qualquer coisa também. Então a gente vai jogar. Bora. Começa, começa. Começa você. Eu? Eu começo. Vai lá. Deixa eu filmar o seu. Deixa eu filmar o seu. Eu sou um... Um ser humano. Não. 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 Eu sou um ser humano? É. Ah, que legal. Eu sou uma mulher? Não. Érica. Eu sou um ser humano. Não. Deixa eu ver com você. Não. Não. Ah, não. Depende. Depende. Depende de qual a linha que a pessoa quer. Quem colocou. Ela é um ser humano ou não? Ah, é. É. Nossa, é... Personagem? Sim. Eu tô achando que a filha Zéla contou. É. Sou um ser humano? Sim. Depende da linha que você vai adotar. Não. Não, é um ser humano. Eu sou um personagem? Não. 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 Não era você, não era. Eu... Eu sou uma farofa, não é? Eu sou um ser vivo. Não. Não. Bacana. Eu sou um ser humano? Não. Eu sou um ser humano? Não. 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 Eu sou você, Pedro. Eu nem sei o que você vai adotar. Eu sou formado por matéria? Tudo que é. Tudo que ocorre, tudo é. Sabe o que é mais uma pergunta? É. Eu sou... Do sexo masculino? Não. 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 Eu sou um ser humano? Não. Minha filha, eu sei se enterrou. Eu sou um ser vivo? Não. Não. Olha a do Brasil. Olha a do Brasil. 15 de novembro, proclamação da república. Não. Não. Eu falei no próximo passo, porque... Pode falar o que é a Maria dela? Eu sou o YouTube, eu sou o YouTube, o YouTube é você, o YouTube é uma plataforma, vai nesse nicho, o YouTube é, Mariana, eu sou uma tamanca, isso aí, o streaming, não, o YouTube é mais simples, o que o YouTube é, mais simples, Mariana, dá pra catucar, dá pra catucar, Mariana, você usa muito, dá pra falar, Mariana, O YouTube é, o Facebook é, o iFood é, o iFood é, o iFood é, gente, eu vou finalizar o vlog por aqui, na verdade eu esqueci de finalizar ontem, a gente ficou jogando até tarde, daí depois me deu muito, 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 muito sono, Aí eu fiquei conversando com o Pedro e com as meninas depois, então a gente foi dormir super tarde, e eu vou finalizando o vlog por aqui, a gente ficou jogando muito tempo, a Mariana gravou tudo, mas tipo, deu uma hora basicamente, então, ia ficar muita coisa aqui no vlog, mas foi muito divertido, foi muito engraçado, Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de hoje, foi bem diferente, assim, e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, um beijo e até a próxima!